Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E no vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas do mês, como vocês estão vendo, gente, ó! Esse mês a gente comprou bastante coisa, né? Porque é o mês de dezembro e dezembro, vocês sabem, na pau, festa, a gente tem que comprar bastante coisas e coisinhas gostosas, especialmente, tá bom? Então, gente, eu vou estar mostrando aqui, esse mês eu fiz as compras no açaí, mas também passei no Carrefour, tá? Pra comprar algumas coisas que não tinha no açaí, né? Vocês sabem como eu tenho intolerância ao glúten, aí tem que comprar os produtos todos sem glúten, né? Então, bora lá pras compras que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Gente, pra começar, eu vou estar mostrando aqui a caixa de chocolate, a gente optou pela Nestlé, tá bom? A gente também gosta, a gente prefere dar garoto, mas compramos desse, né? Aqui, e compramos no açaí, tá bom? E aqui tá o nosso panetone, gente. Natal não pode faltar panetone, né? E chocolate também, pelo menos não aqui em casa. Todo mundo fica esperando, a criançada é louca por panetone e chocolate nem se fala, né? E como em dezembro, né, a gente acaba liberando, né, mais pras crianças estarem pegando umas coisinhas a mais que elas gostam. Então, gente, a gente comprou batata rufos, aí comprei aqui, deixa eu ver, dois saquinhos, né, pra não ter briga, né? Porque criança gosta de brigar por comida também, ver besteirinhas, né? Então, gente, a gente comprou polvilho, tá? Porque esses polvilhos daqui, gente, a gente comprou no Carrefour. A gente comprou dois sacos desse, a gente optou por comprar desses porque é mais saudável, né, o polvilho do que aqueles salgadinhos, né? E aqueles salgadinhos costumam dar alergia, né, pras pipocas industrializadas, a gente optou pelo polvilho, por achar uma pessoa mais saudável, né? Aí a gente comprou esses daqui e compramos também um sabor de queijo. Porque as crianças preferem mais de queijo, tá bom? Bom, a gente também comprou biscoitos, né, creme e caque, aí comprou um desse, ó, comprou dois desses, marilão, né? Aí compramos vitarela também, esse daqui é integral, compramos dois pacotes, tá bom? Compramos aqui, ó, granola sem glúten, tá? Vou fazer pra mim, né, gente? E compramos essa bolacha aqui, ó, esse pacotinho de bolacha, deixa eu botar aqui, então, só pra vocês. Ó, gente, compramos desse daqui que é pra tomar com cafezinho ou com chazinho, né, à tarde. Nossa, gente, bom, gente, como eu tava dizendo aqui pra vocês, né, tomando com chazinho, um cafezinho à tarde é bom demais. No meu caso, no meu caso, eu já gosto mais de chazinho, tá? Com essas bolachas aqui. Aí, se eu gostar dessa, aí no próximo vídeo eu tô aqui dizendo pra vocês, tá bom? Aí compramos aqui também esse biscoitinho, né, que é de arroz integral com chia. Esse daqui, ó, esse daqui, ó, esse daqui porque as crianças adoram chocolate, né, que criança não, né? Aí compramos mais polvilho, né, porque foi dois de queijo, tá? No sabor de queijo. Aí compramos aqui, essa bolacha daqui, tá? De maisinho. Aí aqui, ó, compramos cereal. Ó, gente. Um pacote grande, assim. Esse é... Aqui, ó, gente, é de um quilo, tá? Aí compramos assim porque aí dá pro mês todo, tá? Aí compramos aqui, saque de ameixa e compramos passa, né? Bom, gente, vocês sabem que passa não pode faltar no Natal, né? Aí compramos quitude. Compramos aqui creme de leite. Aí compramos dois desse daqui, ó, zero lactose, tá bom? E compramos esse assim normal. Aí, pessoal, ao todo foi seis, tá? Compramos, ó, três desse. E compramos um Italac e dois, como eu disse, zero lactose, tá bom? Aí compramos seis. Aí compramos aqui um ketchup. E é um ketchup do Quero, tá? Desse grande, que é pra render bastante. Vai durar bastante tempo, gente. Pelo menos eu espero. Bom, compramos mostarda. Maionese. Comprei aqui da Quero, um saquinho pequenininho. E comprei aqui da marca Lisa também, tá bom? Aí compramos açafrão. Deixa eu mostrar aqui primeiro, ó. Caputino. Gente, a gente comprou aqui queijo parmesão, tá bom? Ralado. E compramos aqui, ó, mais um cereal. Aí, aqui, ó, a gente comprou. Liga neutra, né, pra botar em sorvete, né, que a gente tá fazendo aí, gente. Receitinha pro canal, tá bom? A gente deve tá fazendo sorvete. Então, a gente também comprou emulsificante, tá bom? A gente pretende postar em breve, tá bom, gente? Então, a gente comprou aqui, ó, leite condensado. Da marca Piracanjuba, zero lactose. Aí foram dois, tá bom? Deixa eu tirar aqui, ó. Aí compramos essa marca aqui também. Essa daqui a gente comprou no açaí, tá? Aí compramos um, dois, três. E compramos um italac, tá bom? Deixa eu ver aqui, viu? Foram seis ao todo, tá bom, gente? Aí compramos molho de tomate, um tradicional e quatro de pizza. E compramos aqui, leite de coco, cremo de gema, aveia, aqui, ó. Azeite, tá? Dessa marca aqui. Compramos três cafés, tá? Da marca Maratá. Compramos aqui, ervilha. Atum. Salsicha, né? Pra fazer a gente ir a gosto. Amido de milho. A gente comprou dois do pequeno, tá? Duas caixinhas pequenas. E uma da grande. Aí compramos aqui também. Massa pra bolo, tá? Esse daqui é aveia, linhaça e coco, tá bom? Sem glúten. Aí compramos duas massinhas, ó. Essa daqui, gente, a gente comprou no Carrefour, tá? Porque no açaí não tem, infelizmente, né? Aí compramos aqui quatro caixas de leite, tá bom? Um, dois, três, quatro. Compramos duas guaranatas de dois litros. Compramos o suco de uva, tá? Dessa vez, gente. A gente optou por essa marca aqui, tá? Deu o vale, tá bom? Aí compramos, ó. Pimenta do reino. Óleo. A gente comprou esse daqui, do soya. Compramos dois dessa marca. Também compramos o mel, tá? Aí compramos o macarrão. Aqui, tipo espaguete, né? Essa marca Zero Glute. Compramos vinagre, dois. Aí compramos quatro arroz, tá? Mais um cappuccino. Dois achocolatados, tá? Da marca Três Corações. Um de 300 gramas e outro de 700. Dois pacotinhos de azeitona. Gente, compramos aqui, ó. O macarrão, tá? Desse daqui. Tipo parafilo. Aí compramos também desse pene. E compramos aqui dois flocãs, tá? De arroz. Aí compramos quatro feijões. Gente, dois pacotes de leite, tá? Marca Betânia. Um pacote aqui, ó. De farinha de arroz, tá? Aí compramos flocão. Um, dois, três. Compramos cinco, gente. Cinco flocões, tá? De milho. Aí também compramos dessa aqui, ó. Dessa marca Coringa, tá? Aí compramos seis, tá bom? E compramos seis quilos de açúcar, tá bom? E dois pacotes de farinha. Bom, pessoal. E nessa parte aqui eu comprei três frangos. Dois desse. Da Copacol. Eu comprei um desse daqui. Tá? Comprei também uma caixinha de pizza, tá? Dessa daqui, pequenininha mesmo. Aí comprei duas margarinas, né? Que a gente vai usar bastante agora, né? No Natal. Pra cá, né? Aí compramos aqui polpa de acerol, tá? Compramos iogurte. Compramos iogurte. Aí compramos aqui um engranadado, né? Desses daqui de Coca-Cola, tá? Da pequenininha. E compramos duas águas com um gás. Aí compramos aqui... Compramos maracujá, tá? Aí compramos um iogurte desse, que é pra dar pra fazer um bolo, tá bom? Aí compramos duas massas aqui, tá? De tapioca. Essas gomas. Compramos queijo. Desse daqui, ó. Mozzarella. E compramos desse daqui. E também compramos aqui, ó. Um filezinho, tá? Também compramos ovo de codorna. Bom, pessoal. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Porque esse vídeo a gente ficou mais nas coisas de Natal, né? Não tem como fugir disso, né? A gente precisa de muitas coisinhas, né? Pra tá fazendo sobremesa, bolo, torta. E por aí vai, né? Tudo que a gente come no Natal e no Ano Novo, né? Bom, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, ó.